Seja muito bem-vindo ao nosso curso de Reavite Básico aqui da Escola Técnica Lealte. Meu nome é Diego Cariello e eu serei o seu professor ao longo do nosso curso. Se você chegou até aqui, você está pronto para iniciá-lo. Porém, eu preciso passar para você algumas recomendações para que você tenha o máximo de aproveitamento ao longo do nosso curso. Então, primeira coisa, a nossa apostila, nosso ebook passo a passo, step by step, está aqui abaixo. Então, faz o download dele, ele é gratuito e é interessante que você acompanhe ele em conjunto com as aulas. Lá, todos os conteúdos que eu trago nos vídeos também estão lá de maneira exemplificada e com diversos outros tipos de projetos. Segundo ponto, em caso de dúvidas. E aí, se eu tiver alguma dúvida, se eu não souber como fazer, quem é que poderá me ajudar? O nosso suporte ninja. Pois é, em caso de dúvida, problema ou situação adversa, fique tranquilo. Aqui embaixo tem uma área onde você pode colocar seu comentário. Você também pode ver o comentário de outros alunos que também passaram por essas aulas. Assim como você também tiveram dúvidas, então vai lá, vai dando uma lida que vai te ajudar muito. E terceiro ponto, para finalizar, certificado online gratuito. Então, terminou o seu curso, vai ter uma avaliaçãozinha rápida, prévia. Você faz a provinha, o certificado chega imediatamente na sua caixa de entrada do seu e-mail. Você corre lá e faz a impressão dele. Não tem custo algum, zero, zero, não paga nada. E para você que chegou até aqui, agora eu vou fazer um pedido. Bicho, o nosso curso é gratuito, a nossa aula está incrível. Você realmente vai curtir muito o nosso curso. E por isso, eu quero que você faça o negócio. Pega o link que está aqui abaixo do nosso site, leoteonline.com.br e envia nos seus grupos de WhatsApp, da família, dos amigos, da faculdade, dos seus professores. Velho, envia para a galera. Vamos ajudar cada vez mais as pessoas com esse curso gratuito. Tenho certeza que eles vão te agradecer. Beleza? Show de bola. Então vamos embora. Clica aqui em cima. Passa na próxima aula que o nosso curso só está começando. Valeu!